Em 2010, o Gilson, cadê as baguetes que o Gilson trouxe aqui de fermentação natural orgânica? Ah, é verdade. Vamos experimentar essas baguetes aqui? Eu só tô sentindo o cheiro delas aqui desde que chegou. Aliás, tem uma que a gente que fez ontem, né? Fizem ontem, é isso aí. Legal, a gente não, né? Você acompanhou, né? Ah, então vai ter receita no canal lá? Você acompanhou. Vai ter receita da fornada no canal. Três receitas da fornada no canal. Uau, o Gilson passou a receita inteira pra gente. Opa! Gilson, que pão que é esse orgânico aqui? Que baguete que é essa? Essa é a Parisiense. Parisiense, que a gente fez ontem. Fizemos ontem, tá com 72, 75% de água. 75% de água, 24 horas de fermentação. 24 horas de fermentação. Uau! Farinha 100% orgânica. 100% orgânica. Da Mirella? Sim, Mirella. Igor, vamos lá. Você acompanhou, né, Elton? Nós fizemos ontem. Eu acompanhei. Que lindo aqui, tá? Guardamos a massa. Só de meia desculpa pra comer um pãozinho. Com esse nível de preocupação, então. Esse é o tipo de pão que faz o cliente sair de Jundiaí. E lá na padereira. Você tá perguntando aqui em Jundiaí a gente consegue isso? Algo similar? Difícil. Difícil, né? Cara, até eu duvidei que esse pão ficou tão bom, tão bonito hoje. Eu cheguei assim e falei, nossa. Porque assim, eu pedi pro menino fazer. Fizemos a massa ontem, muito rápido, né? Que é pra receita. Falei assim, mesmo as técnicas que eu sempre usei. Não mudei nada. Tanto é que quando eu falo assim, é verdadeiro, né? Eu não tô falando palavras que sejam meras palavras. E eu não cumpro. Na verdade, eu faço o que tem que ser feito. Sabe o que eu lembrei aqui? Mais ou menos perto de 2010. Olha o açúcar. Nossa. Coloração. Teve açúcar ontem, Everton? Não tem açúcar na massa. Você sente o sabor agora? Sim. Adocicado? Sim. O que eu falei com você ontem? Que não precisa do açúcar. Após 24 horas, o te louro sobe. Mas sabe o que eu lembrei? Do Gilson chegando lá perto do ano de 2010, na minha frente, assim, ó. Ele falou, Everton, vou trazer uns pães pra você, pra você saber o que vai acontecer. Qual que é a pegada daqui pra frente na panificação? 2010. Aí ele chegou com uns pães, assim, ó. Mais ou menos perto de 2010. Ele falou, ó, Everton, ó. Tá aqui, ó, na sua mesa. Aí ele levou, lembra? Baguete parisiense. O pão de campanha. Pão de campanha multigrão. Levou croissant. Levou multigrão. Nozes. É isso aí. Levou, colocou na minha mesa, assim. Aí eu comecei a experimentar. Eu falei, meu, que pães são esses, né? E aí a minha cabeça também fazendo mão de conta, né? Que eu tenho uma visão de longo prazo também sobre o negócio. Mas naquele momento, eu não acreditei no Gilson. Não é que eu não acreditei. Eu não pratiquei o que ele colocou pra mim. Isso é normal, isso do Everton. Ou talvez não tava vendo o que ele tava enxergando. Não, eu não tava vendo. Eu tenho impacto muito forte, Everton. Não, é muito diferente. Hoje ainda tem gente que duvida. Hoje tem gente. Eu falava assim, nossa, mas um pão orgânico. Até a gente entrou no assunto do pão francês orgânico. E ele falava, Everton, você não tá entendendo. O negócio não é pão francês. E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu falava, não, Gilson, mas a gente tem que dar um jeito de produzir o pão francês orgânico. E ele tentava me falar com jeitinho, assim, né? Hoje eu entendo perfeitamente. Mas é interessante. Porque naquele momento a gente tava em 2010. A panificação tradicional bombando. Bombando, explodindo. Aquecida, crescendo, explodindo. E ele falando algo contrário àquele meu negócio. E eu tinha muito resultado nas padarias. Só que a minha preocupação de longo prazo, também, depois que ele foi conversar comigo, me deixou uma pulga atrás da orelha, assim. Eu ia dormir e falava, gente, se esse negócio mudar tanto, assim, como que eu vou fazer com a minha padaria e tal? E aí, hoje, né? Não preciso nem falar o que aconteceu. Tá aqui. Mas, assim, teve visão. Acreditou. Foi fazer acontecer. Enquanto todo mundo, eu acho que, criticava a tela. Muita gente criticava. Eu imagino, em 2010 era impensado. Vou pegar esse ganho.